Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo por meio das nossas plataformas digitais. Mas virou moda, de uns tempos para cá, se dizer conservador. Depois de décadas em que quase ninguém gostava de se assumir como tal, o termo está nos palanques, na mesa do bar, na reunião de condomínio, no grupo de WhatsApp da Escola dos Filhos. Mas, afinal, o que é e o que pensa um verdadeiro conservador? Como ele se sente ao ser incluído no mesmo balaio de reacionários, quando não de autoritários e populistas, que passaram a usurpar o pensamento e até os autores conservadores. O nosso entrevistado enfrenta com humor, elegância e iguais doses de profundidade e clareza esse e outros temas que dominam por vezes e interditam o debate. Suas colunas em veículos de imprensa de grande circulação levam um pensamento de fato conservador ao grande público e questionam ideias progressistas que ainda predominam na cena cultural. Faz tempo que a gente está querendo trazê-lo ao centro do Roda Viva para termos esta conversa. Mas a pandemia atrasou os planos. Agora ele veio ao Brasil depois de dois anos e temos o prazer de receber o cientista político, escritor e cronista português, João Pereira Coutinho. Polêmico? Ele nega. Provocador? Menos ainda. Mas o fato é que suas análises, que fogem do politicamente correto, geram fortes reações dos leitores de seus livros e das crônicas nos jornais. A favor e contra. Doutor em ciência política pela Universidade Católica de Lisboa, com formação também em história da arte, ele premia os leitores com preciosas análises sobre temas que vão da política internacional à literatura e universo digital. Para ele, a melhor forma de encarar o mundo é com uma boa dose de humor e ceticismo. E isso fica claro em seus livros, entre outros, Vamos ao que interessa, Por que virei à direita e as ideias conservadoras explicadas a revolucionários e reacionários. Para entrevistar o João Pereira Coutinho, nós convidamos Luiz Felipe Pondé, filósofo e professor da FAAP, diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC e apresentador do Linhas Cruzadas, aqui na TV Cultura. Alexandre Borges, analista político da CNN Brasil e colunista do jornal Gazeta do Povo. Paula Miralha, cofundadora e diretora-geral do Nexo Jornal. Matias Alencastro, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e colunista da Folha de São Paulo. E Paula Carvalho, editora da Revista 451 e doutorando em História pela UFF. Hoje, excepcionalmente, não contaremos com as caricaturas geniais do nosso mestre Paulo Caruso. João, finalmente, obrigada por estar aqui com a gente essa noite. Obrigado, eu é que agradeço. Ah, então... Enfim, isto é um pouco intimidante. Ah, é, todo mundo fala, mas depois você vai se acostumar. Daniel na cova dos leões. Mas, enfim, é um prazer. Calma que não vai ser tanto, vai ser suave. Queria começar introduzindo a nossa conversa com esse assunto, né? Como você se sente quando vê autocratas como Vladimir Putin serem chamados de conservadores, como ele foi recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro? Aqui você atribui essa confusão de conceitos e por que ela está cada vez mais presente no nosso debate? Olha, eu acho que há uma dimensão do conservadorismo que é e pode ser autoritário. Portanto, pessoas que usam às vezes a palavra conservador estão a fazer referência a uma tradição do conservadorismo que é nacionalista, reacionária, antiliberal, e essa tradição existe. Não vale a pena fingir que ela não existe. Nem chamar por outro nome. Isto é como nas famílias, não é? Há sempre as ovelhas negras da família e todas as ideologias têm. O socialismo não é apenas a social-democracia, também é o comunismo ortodoxo. Ou seja, e nesse sentido o conservadorismo é qualquer outra ideologia. Agora, há uma tradição conservadora liberal, moderada, que foi importante na afirmação das várias democracias ocidentais, que não tem nada a ver com o pensamento reacionário ou a tentação reacionária de vários destes nomes. E quando eu olho para Vladimir Putin ou quando eu olho para, enfim, Bolsonaro, eu não vejo conservadores autoritários. Vejo conservadores nacionalistas, vejo conservadores iliberais. E, portanto, digamos que é aquela parte da família conservadora, enfim, que você tem que ter alguma tolerância, mas sabe que são elementos da família que, enfim, não estão à sua mesa, não fazem parte propriamente da sua mesa e da sua praia. Certo. Paula, por favor. Boa noite, João. Então, eu queria seguir nessa conversa sobre o conservadorismo. A gente tem no Brasil uma parcela da população que reivindica um Estado menos presente ou menos Estado na vida, mas que não tem, ao mesmo tempo, muito apreço pelas liberdades individuais. Então, quando a gente está falando da discriminação do aborto, da discriminação das drogas, ou mesmo sobre a ingerência do Estado, sobre quem pode casar com quem, o que, inclusive, gerou a formulação bastante difundida liberal na economia, conservador nos costumes. Essa é uma encruzilhada do liberalismo, na sua opinião? Isso é uma formulação absolutamente inadequada ou você acha que isso é algo muito particular do Brasil, essa combinação? Não, isso faz parte da diversidade que existe no pensamento conservador. No meu caso, eu acho que é impossível... Eu acho que a individualidade, o facto de você ser um indivíduo e não ser possível regressar para o conforto da tribo, ou da família, ou da cultura, eu não acho que isso seja possível regredir. Isso significa que aquilo que me interessa politicamente não é saber se o Estado determina como eu devo viver, ou com quem devo viver, ou o que é que eu devo fazer com a minha vida privada. Eu acho que isso não é função do Estado ou da política sequer. A política deve tratar-se de coisas muito mais simples que têm a ver, sobretudo, em manter uma certa ordem, em velar pela lei, pela justiça, etc. Agora, existe nessa família conservadora e liberal várias declinações. Por exemplo, olhando para os Estados Unidos, para ir diretamente à sua pergunta, nos Estados Unidos, quando você olha para os neoconservadores, por exemplo, eles acham que é função do Estado ter um papel em questões como o aborto, em questões como as drogas, em questões até como a pornografia. Acham que a pornografia deve ser, não censurada, mas deve ser mais difícil aceder, por exemplo, à pornografia. Depois você tem libertários que, na realidade, em matérias de costumes, são bastante mais progressistas do que qualquer progressista. Acham que o aborto, a eutanásia, todos esses costumes, esses temas culturais, devem ser absoluta e radicalmente liberalizados. E, portanto, isso significa apenas que é normal que existam liberais em economia e conservadores em costumes. Agora, se isso é coerente do ponto de vista intelectual, é outra história. E, na minha opinião, eu creio que se você aceita a premissa liberal de que os indivíduos devem ser soberanos, você tem que aceitar tudo o resto. Você tem que aceitar também que os indivíduos são autónomos para decidirem como viver e, às vezes, como morrer. Bom, Dé. Então, João, um pouco nessa batida, mas eu queria ir a um texto seu. Você escreveu uma coluna da Folha, às terças-feiras, em que você, se não me engano, falava do Thoreau, Harry Thoreau. Não lembro se era alguma data de aniversário. E você usou uma expressão que eu guardei na memória, porque eu acho ela, conceitualmente, muito precisa, mas que eu acho que ela deve soar muito estranha para o debate, inclusive público, acerca do conceito de conservador. Você falou o seguinte, cito, Há uma costela anarquista no conservador. Você usou essa expressão. Você estava se referindo a Thoreau. Então, como que a gente consegue colocar no debate público, e aí eu não estou falando só no debate público do senso comum, a existência dessa costela anarquista no pensamento conservador, que, de fato, faz todo sentido, do ponto de vista da tradição, mas que é muito, de certa forma, muito opaca para quando se pensa na figura do conservador, como alguém que quer que a mulher fique na cozinha, lavando louça e coisas assim. Olha, respondendo-te a essa pergunta, do ponto de vista meramente conceptual, existe uma pergunta no pensamento político, que é uma das mais clássicas perguntas, que é como é que você é capaz de conciliar autoridade com liberdade. Existem várias respostas. O Rousseau tinha uma resposta sinistra, mas tinha uma resposta. Eu acho que só é possível você reconciliar isso quando há a autoridade, que é necessária em qualquer sociedade para ela funcionar, quando essa autoridade não determina como é que você tem que viver. É a única forma de você preservar a liberdade numa sociedade constituída, em que você não pode sair dessa sociedade. Isto não é propriamente como um clube, que você entra e quando quer sai. A sociedade não é assim. É uma relação compulsória. E a única forma de você preservar a sua liberdade numa sociedade politicamente organizada é se o poder político não determinar como você tem que viver. Eu não estou a dizer que o Estado não tem que ter funções importantes do ponto de vista social. Não é isto que eu estou a dizer. É evidente que tem que ter, e em certas situações, só o Estado pode ter essa posição. Agora, determinar como é que você deve viver, como você se deve comportar, aquilo em que você deve pensar, não é função do Estado. Porque aí você deixa de ser um cidadão e passa a ser um servo do Estado. Passa a ser uma criança do Estado. E, nesse sentido, existe uma dimensão anárquica numa parte do pensamento conservador que lida com isso. Em que, basicamente, você não quer que seja o poder político e a autoridade a determinar como é que você vai viver. Aquilo que você deve pensar. E, nesse sentido, eu diria que uma costela, eu dizia, uma costela anarquista, nesse texto, uma costela anarquista é fundamental para você preservar a sua liberdade. Daí que o Turó seja um ator fundamental. Mathias. Tudo bom, João? Queria te perguntar sobre a crise política do conservador moderado. Ele desapareceu dos Estados Unidos. O Partido Republicano está totalmente radicalizado. Em Portugal, um dos partidos conservadores moderados ficou sem deputado na última eleição. Na França, a extrema-direita está esmagando a centro-direita. E, aqui no Brasil, a gente vê as dificuldades dos conservadores moderados de organizarem um projeto político alternativo ao do governo de Jair Bolsonaro. O que aconteceu? Olha, numa palavra, crise. É sempre assim. Na história do conservadorismo, momentos de crise são momentos em que o conservadorismo iliberal, estridente, violento, emerge. E o conservadorismo moderado submerge. Foi sempre assim. Antes de 1914, não havia propriamente um conservadorismo iliberal com a mesma força que teve entre 1918 e 1939. E, portanto, quando você vai até 2007, 2008, com o início da crise financeira, você vê, mais ou menos, nesta altura, a emergência do populismo reacionário e nacionalista. E, portanto, a crise tende a beneficiar soluções mais estridentes, porque, evidentemente, existem razões de natureza económica que são aproveitadas por versões mais radicais. À esquerda e à direita na política. E, portanto, eu diria que faz parte, olhando para a história, sempre que existem momentos de crise, esta versão mais extrema da direita tende a emergir. Quando não há essa situação, por exemplo, depois de 1945, em que houve um esforço de reconstrução da Europa, etc., estas soluções mais radicais tendem a submergir. é como um submarino. Se há crise, esta direita autoritária sobe. Se a crise passa, ela tende a submergir. O que significa que, enfim, como os próximos tempos não vão ser fáceis, eu diria que a direita mais autoritária vai ter um grande elã. Claro. Alexandre. Boa noite, João. Boa, Alexandre. Viva. Olha, tem uma coisa que se diz aqui no Brasil, é que o Brasil, mais do que um problema de leitura, tem um problema de bibliografia. que muitas vezes alguém, por exemplo, no caso do conservadorismo, pode passar a vida inteira achando que sabe o que é o conservadorismo e nunca esbarrar com um autor conservador de verdade ou pelo menos do que você entenderia como um autor conservador. Então, considerando que deve ter gente assistindo a gente querendo entender o básico do que é o conservadorismo, eu queria saber quem são os seus autores do coração, quem você acha que são os autores incontornáveis, que todo mundo deve buscar como referência ou leitura para entender pelo menos o básico do que é o conservadorismo. Olha, no meu caso, os autores políticos mais importantes, o primeiro é Montanha, o segundo é Burke e o terceiro é Ocaixote. Diria que estes três nomes são os nomes que para mim foram mais importantes na minha formação política. mas se eu tivesse que escolher um dos três, Montanha. E, de certa forma, Montanha soube, está em Montanha a dimensão pluralista, moderada e cética, que eu acho que é fundamental, para que as pessoas se suportem umas às outras. Porque não é fácil você suportar as outras pessoas. Você sabe isso até da sua vida pessoal. Mas a única forma das pessoas poderem conviver em sociedade é se partirem do pressuposto de que não é preciso unidade moral para que as pessoas possam conviver umas com as outras. Porque a partir do momento em que você acha que só quando toda a gente concordar com o mesmo dogma é possível você viver em sociedade, a sociedade está pronta para o massacre. E o Montanha o Montanha corou-me do fanatismo. Que está cada vez mais em voga, o fanatismo. Paulo. Oi, João. Oi, Paula. Eu quero te perguntar sobre o salazarismo e a herança e a memória que tem em Portugal. Principalmente porque Portugal foi um império, foi o último país europeu a abrir mão das colônias e eu acho que é um tema que está muito sendo discutido também lá em Portugal. Principalmente a ideia de rever a própria sociedade portuguesa como multirracial. Enfim, eu queria saber então como é que você vê essa situação? Olha, em primeiro lugar, o salazarismo, existem marcas ainda dessa herança, eu diria, em várias dimensões. O salazarismo emerge também numa situação de crise. Foi a falência da nossa primeira república, é um período em que a Europa está a voltar para soluções autoritárias à direita e o salazarismo é apenas mais um exemplo como em Espanha, como Itália, como noutros países europeus em que o autoritarismo veio ao de cima. E aquilo que eu acho é que quais são as marcas que eu ainda vejo do salazarismo? Em primeiro lugar, existe na sociedade portuguesa um certo horror à dissonância. O doutor Salazar achava que a única forma de garantir a paz social passava por apagar a política da esfera pública, em parte porque ele tinha a memória do que tinha sido a primeira república, a violência da primeira república, e achava que a melhor solução de terminar com os problemas políticos era acabar com a discussão política. O doutor Salazar se calhar nunca leu o Federalist Papers porque o James Madison já tinha dito que para você acabar com a dissonância numa sociedade, você não pode acabar com o debate na sociedade, porque isso é a mesma coisa que você acabar com o oxigênio. E portanto, eu acho que ainda há esses sinais, ou seja, a discussão é vista como algo desagradável face ao consenso, portanto, eu acho que essa é uma das heranças que infelizmente ainda vejo no meu país sobre essa herança, da qual o país se vai libertando mais devagar do que aquilo que eu esperaria, eu acho. Pondé? João, eu queria pagar carona na resposta que você deu para o Alexandre, achei bem interessante quando você mencionou o Montaigne, e queria pedir a você para falar um pouco sobre por que que o ceticismo é tão importante no pensamento conservador, a ponto de a gente ter David Hume como alguém que forma ele, o próprio Michael Oakeshott que você citou, porque também é um outro componente nessa tradição que dificilmente chega à tona quando se fala o conservador é um cético, isso é verdade? Porque tem uma mistura aí de pensamento conservador com uma certa defesa de valores religiosos, que acaba aturvando. Aí fica como, onde é esse ceticismo? A dimensão cética é a parte mais importante do pensamento conservador, moderado, porque aquilo que o ceticismo diz, basicamente, é que todos somos parte da espécie Homo sapiens. Portanto, você acreditar que um membro da espécie Homo sapiens é capaz de gerar um estado perfeito é algo que desafia a credulidade até de uma criança. E, portanto, a primeira coisa que o ceticismo diz é que qualquer adoração por um símio, seja ele presidente, primeiro-ministro, o que quer que seja, é um erro cómico. Portanto, quando eu vejo as massas adorando aquele político, acham mito, acham não sei o quê, isso é de tal forma grotesco do ponto de vista conceptual, que uma dose de ceticismo era necessária. Em política, e sobretudo em política, você deve ter sempre presente que o político é um membro da espécie Homo sapiens, limitado intelectualmente, com os mil preconceitos que fazem parte da nossa espécie, e portanto, quanto menos poder ele tiver, menos estragos ele vai fazer. Quanto mais instituições independentes ele tiver para o controlar, melhor. E portanto, o ceticismo é isso que diz, é, se somos todos membros da espécie Homo sapiens, isso significa provavelmente que temos que ser mais controlados do que um anjo ou um ser divino. Paula? Eu queria aproveitar o tema do ceticismo para pensar ele aplicado à ciência. Você escreveu uma coluna, publicou uma coluna na Gazeta do Povo em junho de 2021. A coluna tratava especificamente sobre a origem do vírus da Covid-19, questionando se de fato ele tinha vindo vazado do laboratório, vindo do mercado. Em fevereiro foi publicada uma série de estudos dizendo que tudo indica que de fato o vírus surgiu no mercado na China. E você diz em junho, essa época em junho o Brasil tinha atingido passado a marca das 500 mil mortes causadas pela Covid. Você diz na coluna hoje existe uma adoração quase religiosa pela ciência que teria deixado o senhor Augusto Conte mudo e abobalhado. E você fala que a evidência científica é um termo que está na moda. A gente passou por uma pandemia, ainda está, vivendo uma pandemia no Brasil, em que justamente o negacionismo, a desinformação, um presidente que defendeu tratamentos reconhecidamente ineficazes, que questionou a eficácia da vacina, fez com que a gente é muito substantiva científica. Tem uma professora de Harvard que se dedica a estudar a história da ciência, a Mioreskis, que fala que justamente a ciência ela é confiável porque ela se questiona, reconhece seus erros e o método científico no fundo ele parte disso, de um questionamento e aprimoramento da ciência. Então, como conjugar essa afirmação de que a gente tem uma adoração pela ciência, sendo que vivemos um período de profundo questionamento da ciência que resultou nas 60 mil mortes no Brasil? Olha, eu respondo com um argumento científico, que é um argumento cético. Esse texto, que foi um texto para a Folha, é um texto sobre um livro que eu creio que foi agora publicado no Brasil de um senhor chamado Benjamin Labattu e é um livro em que ele, é uma mistura de ensaio com ficção, em que ele se dedica aos grandes físicos do século XX e às consequências catastróficas da aplicação da ciência em cenário militar. Estou a falar essencialmente da bomba atómica e que aliás volta a estar na ordem do dia com o que se está a passar na Ucrânia. Pela primeira vez, a Rússia ameaça usar armas nucleares, não para se defender, mas para atacar. O que eu dizia nesse texto, esse texto não era sobre a pandemia, o que eu dizia nesse texto é que hoje em dia existem dois extremos. O primeiro extremo é aquele que não acredita na ciência. com os resultados catastróficos que é possível observar no caso da pandemia, no caso do Brasil. Mas existe, do outro lado, uma reação que é uma reação de aceitar criticamente tudo o que diz a ciência, ao ponto de determinar todos os aspectos da sua vida. Aquilo que eu dizia é que é preciso ter em conta que a ciência depende do uso que os políticos, cientistas, decisores políticos fazem da ciência. E o texto referia-se não à situação pandémica, mas referia-se, por exemplo, ao caso dos físicos ao longo do século XX que geraram armamento nuclear. Agora, relativamente ao que se passou no Brasil, o que se passou no Brasil foi um horror absoluto. Não há outra forma de pôr as coisas, foi um ato de delinquência política pura. Não era sobre a pandemia que eu falava, o que eu falava era apenas dessa situação do uso de armamento nuclear ao longo do século XX. Mas, então, posso só emendar uma outra questão? João, sobre esse exercício de ponderação ou de relativização vem sendo, em geral, e não só aplicado ao contexto de pandemia, mas uma reflexão que relativiza e pondera e vem sendo criticada quando a gente tem contextos muito extremos, de uma crise. Então, assim, é preciso fazer esse exercício intelectual de relativizar, mesmo diante de um contexto tão crítico quanto o contexto da pandemia? Na sua opinião? É preciso fazer sempre um exercício crítico. Sempre. É preciso não aceitar criticamente tudo o que é apresentado como um dogma. Agora, nesse exercício crítico é preciso ter em conta aquilo que dizem os cientistas, o que diz a evidência científica, etc, etc. Mas toda a história da ciência, no fundo é esse o ponto, você verifica duas coisas ao longo dessa história. Em primeiro lugar, que aquilo que é considerado um breakthrough científico na verdade pode ser usado para situações catastróficas. Em segundo lugar, é preciso também você ter em conta que a história da ciência é a história da revisão constante da ciência. O que significa, provavelmente, que no século XVII, no século XVIII, quando você pensava que estava a curar o indivíduo, estava a usar sanguessugas e sangrias e coisas de género. A própria nostalgia, um sentimento como a nostalgia, era como se era uma doença no século XVII, no século XVIII. Você tinha que ter banhos gelados, etc. O que eu estou a dizer é que toda a ciência é temporária até surgirem novas soluções. Certo. Era só isso, mas eu não estava a falar sobre a pandemia em concreto nesse texto. Aliás, é uma coisa interessante, deixa-me só dizer isto. Muitas vezes, quando eu escrevo um texto na Folha de São Paulo, as pessoas acham que eu estou a falar sobre o Brasil. Estou a escrever um texto sobre o sexo dos anjos e então os leitores acham Bolsonaro, vocês acham que eu sou o Bolsonaro. Não, mas esse falava, esse pessoal mencionava a pandemia porque falava da origem do vírus. Ah, sim, esse claro, mas muitas vezes há textos em que eu não estou a falar sobre o Brasil, não estou a falar sobre a questão brasileira em concreto. Perfeito, com isso, então a gente faz o primeiro bloco, vai para um rápido intervalo e volta já já para continuar todas essas discussões. Inovar para evoluir. Bradesco. Estamos de volta com o Roda Viva que hoje recebe o escritor e cientista político português João Pereira Coutinho. João, na resposta ao Matias, você disse algo que você costuma escrever e já falou em outras entrevistas que é a instabilidade que enseja o crescimento e a chegada ao poder dessa direita reacionária, desse conservadorismo de corte populista, nacionalista, que é muito embebido numa boa dose de nostalgia, uma nostalgia de períodos do passado glorioso ou que tentam travestir como glorioso. Você falou da volta do salazarismo e a gente vê no Brasil uma certa exaltação da ditadura militar e a tentativa de apagar os horrores que ela perpetrou. Por que que isso consegue graçar em sociedades que teriam todo o acesso a todo tipo de informação e que as pessoas têm a informação ao alcance da mão? Como que esse embuste histórico acaba sendo perpetrado com tanta facilidade? Olha, porque eu acho que a ambição ou o desejo de viver num mundo perfeito que é comum a reacionários ou a revolucionários faz parte da condição humana e sobretudo em situações de instabilidade ou crise você começa a sonhar com um mundo melhor e começa a sonhar com um mundo melhor que vai ser construído no futuro isso é típico dos revolucionários acham que rasgando o contrato com o presente quebrando o presente é possível você construir algo radicalmente novo mas também é comum aos reacionários são o outro lado da moeda eles querem fazer o mesmo corte com o presente para regredirem a um tempo que eles na cabeça deles era um tempo perfeito onde havia segurança onde havia respeito onde havia os verdadeiros valores a família e mais isto e mais aquilo ou seja nos dois casos reacionários ou revolucionários o que você vê é uma negação da vida como ela é da vida como ela é imperfeita precária existe sofrimento existe tudo isso para avançar para um tempo fora da história em que aí sim aí tudo é perfeito as pessoas tinham respeito umas pelas outras não havia estas libertinagens e etc 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 portanto isso faz parte da natureza humana mas é evidentemente uma falsificação da história do tempo porque não há nenhum estado perfeito normalmente a mentalidade reacionária havia um autor que se chamava é o tipo de mentalidade do náufrago ele acha que houve um naufrágio e que portanto para você voltar novamente ao caminho certo você tem que voltar àquele ponto onde houve um naufrágio mas na verdade não existe ponto nenhum é uma fantasia Matias depois Alexandre João pulando aqui um pouco na pergunta da Vera queria ouvir você um pouco sobre essas referências culturais do Bolsonaro porque o Bolsonaro ele é o primeiro conservador pós-ocidental do Brasil ele é anti-lusofonia ele é anti-Europa ele é anti-iluminismo ele não tem nenhuma das referências tradicionais do conservadorismo brasileiro e ele se projeta muito mais no Orbán no Putin no Netanyahu em que medida você acha que esse conservadorismo pós-ocidental do Bolsonaro impactou a imagem do Brasil na Europa e impactou a forma como filósofos cientistas políticos observam o fenômeno do conservadorismo além do mundo europeu olha o populismo não há nada de errado com o populismo numa sociedade democrática toda a política democrática tem uma dose de populismo eu não conheço nenhum candidato enfim ao cargo de presidente da república que não tenha dito numa campanha eu vou mudar tudo em Brasília ou em Washington vou fazer a limpeza etc ou seja o populismo faz parte das democracias e pode até ser pode até ajudar as democracias no sentido que sinaliza problemas que os políticos tradicionais ou os partidos tradicionais não estavam a vislumbrar nos Estados Unidos isso é claríssimo desde os finais do século XIX sempre que existe uma expressão populista os partidos democrata ou republicano tiveram sempre a inteligência para integrar estas preocupações populistas de uma forma mais racional e moderada sempre foi assim o caso do Roosevelt ele conseguiu fazer isso o Reagan conseguiu fazer isso pela primeira vez o que aconteceu nos Estados Unidos não sei se isso aconteceu no Brasil porque não conheço a realidade brasileira com esse detalhe é que nos Estados Unidos os partidos tiveram surdos para todos os sinais populistas que foram enviados a partir da década de 90 surgiram vários o Buchanan o Perot o Ross Perot depois o T. Part e depois isto mas os partidos tradicionais não foram capazes de integrar estes sinais e o que acontece acontece o que o populismo tem de pior é quando ele chega ao poder sem mediação sem filtro sem nada e o problema do populismo começa quando ele é eleito não quando ele está apenas a sinalizar problemas da sociedade que são problemas importantes e que tem que ter uma resposta porque a partir do momento em que o líder populista é eleito há sempre a tentação dele começar a desmontar a outra parte da democracia a outra parte da democracia é o liberalismo a existência de instituições independentes o judiciário independente a imprensa independente etc 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 e no caso do Bolsonaro ele faz parte desta vaga que é uma vaga digamos assim ocidental em que por incapacidade das elites políticas tradicionais de responderem a problemas sérios das suas populações o que acontece é que os líderes populistas acabam por chegar ao poder sem filtro sem pagarem potagem e esse é que é o verdadeiro problema ou seja o verdadeiro problema do populismo é ele existir numa sociedade democrática porque ele existe sempre é ele chegar ao poder sem filtro Alexandre deixa o pedido e Paulo João você já escreveu muito ironicamente até criticamente sobre a cultura do cancelamento sobre o politicamente correto sobre todo o clima que há persecutório nas redes sociais sobre esse clima inclusive das microagressões e como elas como palavras podem ser vistas como violência e dentro desse clima como você vê que o mundo está lidando com Vladimir Putin que é um agressor de verdade que é realmente um imperialista que está invadindo um país democrático matando civis no meio da rua quer dizer como é que esse mundo que foi doutrinado de uns anos para cá a imaginar que a violência de verdade tinha sido banida e que violência agora era palavras piadas ironias termos como é que agora esse mundo está lidando com um agressor de verdade eu acho que lida mal porque como dizia o poeta a humanidade nunca suportou demasiada realidade e eu acho que a cultura de cancelamento a cultura de cancelamento é típica de uma sociedade que já tem pouco com o que se preocupar e nesse sentido é uma conclusão lógica do próprio da própria história do liberalismo o liberalismo começou com coisas muito importantes começou por tentar limitar o poder absoluto por acabar com a influência da igreja nos assuntos políticos depois a partir do século XIX começou a dar atenção às questões de pobreza às questões de literacia etc foi avançando avançando e os problemas começaram-se a tornar cada vez mais pequenos como as matrioscas russas você vai tirando mais uma boneca mais uma boneca mais uma boneca e a certa altura você começa a discutir se certas palavras te ofendem ou não eu não sei o que é que pode vir aí a seguir mas neste processo neste processo micro as coisas foram ficando cada vez mais pequenas mais pequenas mais pequenas o que normalmente acontece quando as coisas se reduzem você apenas tem uma cultura de histeria e gritaria pelo simples motivo que não há nada mais não há nada mais perigoso do que você sustentar qualquer debate público com base em sentimentos como é que você pode discutir sentimentos você não pode discutir sentimentos de ponto de vista político se uma pessoa diz eu sinto-me ofendido porque você usou esta expressão como é que você pode responder a isto acabou ali o debate o que existe é a imposição da força a pura imposição da força e nesse sentido eu devo-te dizer eu não sou capaz de em primeiro lugar entender a cultura de cancelamento por razões pessoais porque eu nunca tive a ambição de cancelar ou de censurar alguém mesmo as coisas mais até que se escreveram sobre mim nunca me passou pela cabeça processar ou enfim e portanto em primeiro lugar eu não compreendo como é que alguém quer preventivamente ou não criar um clima de cancelamento relativamente ao outro e em segundo lugar acho que isto representa o fechamento um fechamento intelectual de tal ordem eu não sei como é que vai ser possível você desenvolver debates encontrar novas verdades quando você fecha o debate desta forma não sei como é que é possível João você está falando aqui que em momentos de crise populistas podem ir para o poder ou então reacionários recentemente no Chile o Gabriel Boric foi eleito ele é de um partido de esquerda que são líderes que vieram das ruas e tal então eu queria saber o que você acha dessa eleição e se você acha que isso pode vir para outros países da América Latina também começar uma espécie de nova onda de esquerda ao invés de direita é possível é possível em primeiro lugar hoje aparece a eleição de forma normal é uma eleição democrática as pessoas escolheram e tem um novo líder agora se isso pode acontecer ou não na América Latina ou se isso pode acontecer ou não no Brasil eu acho que talvez você queira chegar aí enfim eu não sei o que eu sei é que há duas coisas que eu notei neste regresso ao Brasil depois de dois anos a primeira coisa que eu notei é que eu julgava que era só em regimes autoritários ou ditatoriais em que toda a gente vivia obcecado com o ditador nas ditaduras é assim você só fala do ditador o Brasil que é uma democracia só consegue falar de Bolsonaro é uma coisa é uma coisa é perturbadora porque todas as conversas começam e acabam em Bolsonaro é como se ele tornou-se o centro da existência cívica atenção isto não é uma crítica provavelmente se eu vivesse no Brasil também seria a principal preocupação é uma constatação mas em segundo lugar eu acho que há uma eu acho que há relativamente a Bolsonaro a ideia de que Bolsonaro é quase uma realidade metafísica é preciso exorcizar o Brasil não a questão aqui é derrotá-lo e há razões tangíveis a economia a educação isto e aquilo mas está-se a criar um tal clima de confronto quase metafísico que isso só tende a beneficiar o Bolsonaro o Bolsonaro tende a florescer quando todo o debate deixa de ser um debate político racional e passa a ser uma coisa totalmente emocional que foi aquilo que eu vi quando estive cá no ano da eleição de Bolsonaro João nesse sentido quando você respondia para o Matias eu estava pensando em algo similar porque você falou o populismo se torna um poder um problema quando ele chega ao poder e aqui no Brasil a chegada do Bolsonaro ao poder depois daquilo que você viu em 18 que você descrevia aqui antes da gente começar o programa pessoas nos aeroportos e tal ele parece que percebeu que ele só pode visejar na instabilidade política ele fomenta essa instabilidade o tempo inteiro e cria essa mobilização permanente na sociedade de que maneira você enfrenta algo assim um trem assim tão desgovernado porque quando a gente faz qualquer crítica é muito comum quem é de esquerda falar mas você não sabia que era assim antes sim sabia que era assim antes cobriu o Bolsonaro a vida inteira escrevi sobre isso mas agora ele está no poder então parece que tem uma cobrança entre setores da própria sociedade para você ser mais anti-bolsonarista ou mais criar-se essa situação que você está dizendo isso só interessa ao Bolsonaro tudo o que ele faz todas as proclamações dele ou da família servem para em particular para quebrar a sociedade a primeira coisa que um líder populista faz é nós e eles quebrar a sociedade e todo a linguagem emocional todo funciona para o líder populista não para o outro eu lembro quando estive cá antes da primeira eleição do Bolsonaro as entrevistas eram inacreditáveis eram entrevistas em que se confrontava o Bolsonaro com falta de costumes um líder populista não quer saber disso para nada um líder populista tem que ser confrontado com coisas tangíveis com a economia com a educação com as coisas que realmente para a maioria das pessoas atenção eu não acho que faltas de costumes não sejam importantes fundamentais o que eu estou a dizer é que para a maioria são os assuntos pesados que contam onde a impreparação do Bolsonaro era total e no entanto ao desenvolver-se pura e simplesmente uma retórica emocional como se toda a gente estivesse na presença de um ser maligno que veio dos infernos a primeira coisa que se deve fazer é reduzi-lo a um ser humano com uma retórica que seja uma retórica racional e por outro lado assado estes anos chegar e não ver uma enfim uma terceira via que seja consistente que seja enfim moderada que seja é simplesmente inacreditável e isto mostra também o fracasso e a falência das elites políticas no Brasil mas em outros países onde também não foram onde toda a gente passou estes anos a criticar a gritar contra o líder populista de plantão de serviço ninguém pensou em gerar uma terceira via e isto isto até isto é tão preocupante do que o próprio líder populista Matheus pediu depois a Paula depois a Paula vai Matheus João rapidinho então só para ver se eu entendi bem do ponto de vista da estratégia política você é contra a ideia desse enfrentamento entre um bloco progressista contra um bloco populista que foi tentado por exemplo na Hungria do Orbán e foi catastrófico na última eleição agora o Macron está com muita dificuldade contra a Le Pen e provavelmente vai ser tentado aqui no Brasil com essa eventual chapa Lula Alckmin que vai representar o bloco progressista contra o Bolsonaro na sua opinião a solução para vencer essa extrema direita é de você recompor o cenário político e recompor uma centro-esquerda e uma centro-direita moderada que ocupem o xadrez é mais ou menos isso? Eu diria que sim eu diria eu diria enfim não tenho solução porque se eu tivesse solução enfim você nos diria o que eu digo é que arrastar a política para uma discussão meramente moral é o caminho da perdição e é aquilo que mais convém a um líder populista ou seja o que você tem que fazer em primeiro lugar é ter em conta os sinais de que o líder populista se alimenta economia segurança isto e aquilo traduzir isso numa linguagem que seja racional moderada etc e não entrar no jogo moral e emocional que só convém ao líder populista em Portugal Portugal em 2019 teve um deputado que foi eleito um deputado numa assembleia de 230 deputados mas um deputado foi eleito de um partido de direita radical a partir desse momento criou-se um clima de tal esteria na sociedade portuguesa com ameaças de tentativas de proibir o partido proibir o partido como se isso não fosse a maior benesse que se pode dar a um partido radical nas últimas eleições esse deputado transformou-se no terceiro partido mais votado em Portugal porque toda a gente levou nos braços em ombros até a consagração eleitoral é isso a Paula tinha pedido depois responder então ainda sobre essa temática da cobertura ou como tratar como Bolsonaro a mídia norte-americana no momento vem fazendo uma espécie de minha culpa sobre a cobertura das eleições avaliando que talvez tenha passado um pouco do ponto justamente pelos riscos que estavam colocados em relação a uma possível eleição do Trump e que isso minaria a relação de confiança que os veículos tem com a sua audiência com os seus leitores por outro lado uma parte da imprensa aqui no Brasil é acusada de um dois ladismos num cenário de uma polarização criar falsas equivalências entre polos distintos então como cobrir um fenômeno como um Bolsonaro sem cair nesses dois ladismos e ao mesmo tempo sem cair nessa promoção que você descreve como você acabou de fazer quer dizer que favorece um candidato populista olha há um debate hoje em dia no jornalismo que tem a ver com o conceito de neutralidade há quem diga que esse conceito está ultrapassado o jornalista não tem mais que ser neutral e portanto cabe ao jornalismo assumir a função de grande lança progressista no fundo promover apenas um lado da questão aquela que se considera a mais evoluída a mais progressista etc e há quem diga que não que isso é o fim do jornalismo porque o jornalismo moderno deve basear-se em critérios de neutralidade enfim sabendo que os critérios de neutralidade são sempre frágeis mas pelo menos deve tentar isso qual é o principal problema eu acho que o jornalismo deve de facto pautar-se por critérios de neutralidade por um motivo é que nos últimos anos nós temos assistido à pergunta das sete da manhã qual é a pergunta das sete da manhã aquele momento em que um trabalhador uma pessoa comum prepara o café da manhã antes de ir trabalhar liga a tv e faz a pergunta mas como é que isto aconteceu e o isto aconteceu é o Brexit a eleição do Trump a eleição do Bolsonaro a maioria absoluta do Boris Johnson no Reino Unido e vamos ver o que mais agora a Marine Le Pen eleita presidenta em França e esta pergunta como é que isto foi possível é uma pergunta dirigida ao jornalismo como é que é possível que nas semanas anteriores toda a narrativa tenha sido construída como este cara é um monstro jamais pode ser eleito não será eleito e depois nas sete da manhã a pessoa pergunta como é que isto é possível esta pergunta descrebiliza o jornalismo mas não é que a gente da imprensa não tenha descrito o Bolsonaro você mesmo disse passou-se muito tempo olha ele é essa pessoa que defendeu o brilhante Ustra ele é essa pessoa que disse que uma deputada não podia ser estuprada porque ela era muito feia tudo isso foi dito e não é que apesar disso o Bolsonaro foi eleito eu ouso dizer que em grande medida por conta disso ele foi eleito então é estranho que hoje nos façam essa pergunta das sete da manhã mas vocês não sabiam que era assim porque a imprensa disse mas talvez tenha isso que a Paula disse que você disse anteriormente da gente exagerar na carga de valoração moral disso em vez de ir no factual do despreparo dele é eu acho e no caso por exemplo no caso da Europa não passava pela cabeça de ninguém que o Brexit acontecesse que o Reino Unido saísse da União Europeia e no entanto por acaso estava em Inglaterra nessa altura e falando com as pessoas comuns os restaurantes da tabacaria etc era tangível que o Brexit podia acontecer mas quando você lia os jornais por exemplo os jornais estavam em circuito fechado e havia sinais até à última havia sinais de que o Brexit ia acontecer pergunta das 7 da manhã depois do próximo bloco então eu queria te perguntar queria voltar à questão da da Rússia da Ucrânia e tal mas essa essa última conversa aí me levou a uma outra questão anterior que é a seguinte a partir da tua resposta quando você falou que era uma pergunta para o jornalismo né como isso pode acontecer você acha João que as elites intelectuais e aí eu me refiro desde acadêmicos professores PHD jornalistas que também podem ou não ser PHD ou seja isso eu estou chamando de elite intelectual pensamento público né de universidades à mídia e imprensa você acha que as elites intelectuais acabaram construindo uma visão de mundo que é cada vez mais distante dessa pessoa comum que você se referia ao andar para o Londres na época do Brexit ou seja e que a gente acaba não percebendo que um certo conjunto de ideias que para nós parece óbvia óbvio conjunto de ideias para essas pessoas não não é tão óbvio e que por isso elas acabam votando a favor de coisas ou de pessoas que a gente acha um absurdo e aí eu linko com a história da Rússia é assim a gente observa que o tratamento da guerra da Rússia e da Ucrânia aqui do lado de cá ocidental inclusive quando se refere a pessoas da Rússia são sempre pessoas que estão fora da esfera do putinismo certo que são simpatizantes do ocidente a gente sabe que na Rússia isso é uma briga eterna ocidentalizantes contra ocidentalizantes e que de repente a gente pode dar uma visão um dia na Rússia de que a Rússia oficialmente declara que ela venceu a guerra e a gente ficar aqui como assim então voltando para o começo você acha que nós acabamos construindo no mundo intelectual público uma certa incapacidade cognitiva e epistêmica de entender que existe uma realidade de pessoas que não pensam como a gente eu acho que sim e o caso da Rússia é um caso clássico é preciso vou-te mostrar qual é o maior momento de falência da intelectualidade pública relativamente à Rússia a Rússia invade a Crimeia ocupa a Crimeia no ano seguinte enfim a maioria digamos não achou estranho que o governo alemão assinasse o famoso gazioduto com a Rússia é que não foi antes da invasão da Crimeia foi depois da invasão da Crimeia um ano depois e portanto houve uma incapacidade que tem a ver com a própria lógica do enfim há falta de melhor palavra do capitalismo houve uma ideia de que no fundo já não há valores só há interesses portanto todo o mundo é económico não interessa se o Putin é um autocrata ou se o ou se o chinês é um autocrata ou Xi Jinping não interessa nada disso o que interessa é que todos podemos fazer negócios porque nunca ocorre que podem existir outros valores que não são valores de natureza económica o caso do Putin isso é claríssimo para ele é mais importante a tentativa de reconstrução de um império que ele acha que foi perdido do que propriamente saber se ele faz bons negócios faz maus negócios etc e o mundo contemporâneo parece que é incapaz de entender que existem outros valores mais importantes do que os próprios valores económicos antes da Primeira Guerra Mundial foi assim também os livros que se escreveram mostrar que não vinha nenhuma guerra a caminho porque os países estavam todos interligados economicamente vou pedir licença para a gente fazer uma pausa a gente volta depois do intervalo discutindo mais que eu acho que essa questão da guerra aí é um grande manancial de assuntos para a gente abordar com o João não sai daí Inovar para evoluir Bradesco Estamos de volta com o Roda Viva com o João Pereira Coutinho João você respondia agora pouco ao Pondé que o nosso mundo capitalista com o capitalismo mais ou menos hegemônico no mundo até na China acabou deixando de lado algumas outras questões para além do mercado questões que agora a invasão da Ucrânia trazem de novo a baila a gente voltou a discutir imperialismo voltou a discutir a questão do expansionismo por conta da ideia russa de recompor esse império e eu pergunto por que que esse caso deu um tilt na cabeça de setores da esquerda e da direita que passaram num determinado momento a enxergar o Putin da mesma forma com a mesma lente como uma espécie de um herói e não como o autocrata e agressor que ele é olha porque basicamente a divisão principal não é entre esquerda e direita a divisão principal é entre aqueles que aceitam o jogo democrático e a democracia liberal e aqueles que preferem opções mais autoritárias e mais e liberais e depois no caso da esquerda e da direita no caso da esquerda existe uma espécie de nostalgia uma parte da esquerda nostalgia pela União Soviética e no caso da direita existe uma nostalgia pelo Império Russo portanto você tem esta situação bizarra que é esquerda e direita unidas face ao mesmo autocrata o que é estranho sobretudo na esquerda porque se existe nome que neste momento congrega a simpatia da direita autoritária é Putin Putin é considerado Putin e Orbán Orbán o mini Putin são considerados como os faróis para uma parte da nova direita eu tive um colega espanhol que nos últimos cinco anos o que me diz é o futuro do conservadorismo o futuro do não me peço desculpa isto era o Putin aqui o futuro do conservadorismo está em Budapeste está em Moscovo isso não está isso é que são as mesmas receitas autoritárias que já foi possível experimentar na Europa Ocidental no século XX mas existe essa ideia de que existe uma recomposição digamos assim que essa recomposição do Império seja o Império Soviético para a esquerda ou o Império Kesarista para a direita desperta a paixão destes extremos isso tem sido visível sim Paula depois Alexandre a minha pergunta é bem geral mas também envolve Putin e o Bolsonaro também é a questão dessa disputa das narrativas que se a gente for pensar o Bolsonaro também consegue ser eleito por causa também do uso das fake news e de redes sociais e Whatsapp enfim tem todas essas correntes em torno disso e questionando a própria referencialidade da realidade uma coisa que a Hannah Arendt já também comentava no Origins do Totalitarismo enfim e o Putin também chega a esse ponto de dizer que ele fala verdades que não são fatos que são mentiras que não são fatos então eu queria saber como é que você vê essa questão das fake news das redes sociais do Whatsapp na nossa confusão da própria realidade também e até na ideia de se desacreditar o jornalismo também que você estava comentando olha a democracia está a enfrentar um desafio que nunca enfrentou antes que é o facto das pessoas se poderem milhões de pessoas se poderem ligar de um momento para o outro e de poderem dessa forma subverter valores como valores da democracia quando os pais fundadores dos Estados Unidos pensaram a democracia liberal eles também sabiam que isso podia acontecer eles chamavam fações podem existir fações numa sociedade só que eles achavam achavam enfim várias coisas mas uma delas é que os Estados Unidos eram tão grandes os Estados Unidos daquela altura eram tão grandes que se houvesse uma fação em Filadélfia e uma fação na Virgínia enfim como elas não contactavam uma com a outra tanto faz ou seja por exemplo James Madison ele dizia a geografia é nossa amiga pelo simples motivo que as fações não se conseguem contaminar umas às outras claro ele não conheceu as redes sociais pela primeira vez a democracia tem este desafio que é o facto das fações se unirem numa única fação e de determinarem o resultado de uma eleição não faço ideia como é que é possível resolver isto não sei até se isto tem solução agora também acho que por mais importante que tenha sido a internet e as redes sociais na eleição do Bolsonaro é evidente que o Bolsonaro também foi um produto do que tinha sido o Brasil nos anos anteriores o que foi o PT o que era a crise a situação a própria facada a própria facada a própria facada foi determinante eu diria na campanha do Bolsonaro portanto quando você junta tudo isto por mais importante que seja as redes eu diria que as redes acrescentaram mas não determinaram a vitória de Bolsonaro mas é um problema as democracias não sabem como lidar com isto Alexandre João quero retomar essa questão da isenção jornalística no tratamento de alguns políticos é uma discussão que realmente começou nos Estados Unidos que se discute se a imprensa foi ou condescendente demais nos tempos do Obama ou crítica demais nos tempos do Trump e como isso se refletiu na própria credibilidade da imprensa e se reflete agora no tratamento em relação ao Bolsonaro e agora ao Lula que lidera as pesquisas que está aí disputando um terceiro mandato e ele em algumas declarações por exemplo ele já falou em controlar a mídia ele já elogiou Daniel Ortega que é um ditador ele agora há pouco tempo que falou que deveriam se mandar 50 pessoas na casa de cada deputado para pressionar que é uma coisa que se fosse falado por um bolsonarista por uma ativista como a Sara Winter que queria mandar gente na casa de um ministro do STF o mundo caía mas como é o Lula a gente sente que tem gente que tem uma certa autocensura de falar mas se eu criticar o Lula eu estou fazendo o jogo do Bolsonaro estou ajudando o Bolsonaro então mesmo que ele tenha dado uma declaração criticável eu não devo criticar porque isso pode favorecer alguém que eu não gosto o que você acha? você acha que realmente nesse tempo de hiperpolitização de tribalismo de cada um de um lado deve-se realmente passar por cima disso e buscar a isenção ou isso é um mito não tem jeito todo mundo vai ter um lado e a gente está condenado a cada um buscar um proselitismo político por um lado mesmo que às custas da verdade olha como dizia Churchill para vencer a guerra eu posso-me aliar ao diabo só que o Brasil não está em guerra e portanto o que eu acho é que as pessoas devem votar sempre de acordo com a sua consciência e não de forma instrumental e eu não vou escolher um dos lados aqui porque eu não sou brasileiro não faço a mínima ideia mas se eu fosse brasileiro eu quereria a emergência de uma terceira via lembrando que não participar no jogo democrático também é uma escolha legítima e portanto eu não sei se no dia da eleição sairia para votar a Paula tinha pedido podem ir direto gente João o governo Bolsonaro desde sempre olha para as universidades e as define como espaços de doutrinação vem tomando medidas concretas importantes de corte de recursos para pesquisa para o desenvolvimento científico corte de professor vem tirando algumas disciplinas do currículo do ensino médio como sociologia e filosofia e as universidades por outro lado se converteram em muitos casos espaços de enfrentamento político do governo diante dessas circunstâncias considerando esse cenário de uma politização do espaço acadêmico e de ensino que talvez seja em parte inerente a esses espaços o que sobra de território para o ensino do pensamento conservador sobretudo em se tratando das humanidades como que ele entra na formação nos currículos se há espaço para isso e quais são as consequências disso olha em primeiro lugar nunca houve nenhum estado arcádico em que as universidades eram centros de tolerância e de amor pelo saber isso também não existe portanto quando as pessoas falam existe uma traição da vocação das universidades não na realidade isso nunca existiu as universidades sempre foram dominadas pelas modas intelectuais do momento eu ainda ontem estava a falar com um amigo aqui em São Paulo e estava-lhe a dizer que aqui há uns anos em Inglaterra havia lá um corredor em que estavam seguramente centenas de livros que iam ser descartados e que eram livros que tinham sido escritos durante a União Soviética e eram livros que aplicavam todo o conceptual marxista-leninista a analisar os problemas da sociedade e eles iam todos para o lixo e portanto o que eu acho é que hoje as universidades da mesma forma que já seguiram esses conceitos marxistas-leninistas se hoje aderem a outras modas o futuro vai ser que centenas e centenas de livros vão ser também jogados no lixo e portanto as universidades eu não espero que as universidades sejam o último bastião da verdade do bem e do belo o que eu acho é que deve haver um esforço para que sejam sabendo que será sempre um esforço também não tenham ilusões sobre isso João eu queria saber se você concorda com o diagnóstico que o Francis Fakiyama fez recentemente que é o seguinte que tem a ver com a história do Putin mas também tem a ver com a história da China a gente sabe que o Putin aposta num ocidente fraco fraco no sentido de vontade de enfrentamento de situações limite e que isso já prepara a cama para o Putin dizer está vendo aí eu não disse que o ocidente era fraco e não ia me enfrentar na verdade Fakiyama diz o seguinte que disse recentemente o seguinte que o principal problema dos Estados Unidos não é nem a Rússia nem a China mas sim o fato que os Estados Unidos hoje é um país fragmentado politicamente que tem a ver com o que você falava antes não consegue dar conta das pressões políticos sociais e que a ordem liberal tal como se conhece ela tanto pode ser agredida por indivíduos autocratas como pode ser agredida cita o Fakiyama por uma própria esquerda identitária radical americana que não que também é contra a ordem liberal ou entende que a ordem liberal na realidade é uma ordem que está a serviço do capitalismo da exclusão você concorda com essa visão do Fakiyama? não não concordo porque eu não acho que a ordem liberal seja uma ordem decadente eu parto de um pressuposto diferente desses autocratas ou de outros grupos que acham na verdade que o ocidente é um poço de corrupção que está para lá de qualquer salvação isso dizia-se o mesmo antes da primeira guerra mundial e antes da segunda guerra mundial todos aqueles que tinham uma concepção de que o liberalismo era fraco tinha falhado e portanto era facilmente vencido na verdade o liberalismo venceu os super-homens Nietzsche dizia os ingleses são logistas eles não querem saber dos valores heroicos bem, eles foram derrotados aqueles que queriam saber dos valores heroicos foram totalmente derrotados e nesse sentido acho que o ocidente ainda não deu o seu último suspiro digamos assim portanto tenho mais fé do que se calhar muitos intelectuais ocidentais têm com isso então a gente fecha o nosso terceiro bloco do Roda Viva vai para mais uma rápida interrupção e volta já já com mais debate com João Pereira Coutinho Inovar para evoluir Bradesco Estamos de volta com o Roda Viva quem faz a pergunta agora é o João Pereira Coutinho é o Matias Alencastro João você disse que a democracia estava enfrentando o maior desafio da sua história e você disse agora um pouco para o Alexandre também que é legítimo não participar do jogo democrático como você concilia essa posição moral que eu compreendo perfeitamente e essa necessidade que você também tem definido ao longo do programa de engajar com a extrema direita no real na disputa econômica na disputa social e na disputa democrática também você não acha que é um é um suicídio do ponto de vista da cidadania de não participar numa eleição quando a democracia está em jogo? eu vejo as coisas de outra forma pode ser uma forma de você preservar a sua integridade do ponto de vista moral é evidente que a primeira coisa que você deve perguntar é será que a democracia está mesmo em risco no sentido em que ela esteve com Hitler ou com Mussolini enfim não sei isso fica em aberto agora o que eu acho é que a decisão de não se envolver e de não participar é tão nobre como outra qualquer porque isso é que define na nossa condição moderna quando o Benjamin Constant escreve lá aquele texto sobre a liberdade dos modernos comparado com a liberdade dos antigos que ele dizia a liberdade moderna significa a possibilidade de você enfim você não participar na polis ao contrário do que se passava na Grécia em que quem não participava na vida política eram os idiotai eram os idiotas aqueles que não tinham estatuto eu acho é que muitas vezes você preservar a sua integridade é uma escolha legítima e só é possível na era moderna e na era democrática eu diria que é perfeitamente possível um tema que a gente ainda não abordou aqui é o racismo a Paula até perguntou mas acabou ficando fora da sua resposta recentemente você tratou disso numa coluna ainda em razão da guerra da Ucrânia porque existe uma crítica generalizada no mundo de que ela causa mais empatia e mais comoção por ser uma guerra em continente europeu e cujas vítimas são brancas diferentemente de outras guerras recentes você também escreveu a pretexto de uma fala da Upe Goldberg sobre racismo que você tem medo que o racismo vire e abre aspas para você uma espécie de clube exclusivo onde só os negros têm voz como você vê o debate racial hoje quais são as armadilhas postas nesse debate na sua perspectiva olha no caso primeiro lugar no caso da Ucrânia é evidente que as pessoas sentem mais empatia porque sentem sentem-se mais próximas das vítimas ucranianas do que propriamente com as vítimas de outros conflitos que ficam mais longe estou a falar no caso europeu a perspectiva é sempre europeia quando você tem até pelo ponto de vista judaico-cristão uma sociedade cristã etc existe uma maior mas isso faz parte eu aliás creio que nesse texto falava do Adam Smith ou seja a ideia de que você coloca-se no lugar do outro quanto mais você é capaz de projetar no outro a sua própria condição e portanto ali está um caso de um país europeu branco maioritariamente branco cristão etc eu não estava eu não estava a escrever isso dizendo ainda bem que é assim não não provavelmente provavelmente isso é uma falha enorme da nossa humanidade mas o que eu estava a dizer é que nós tendemos a empatizar com aquilo que está mais próximo como um facto agora relativamente à discussão sobre o racismo o que eu noto é que na discussão sobre o racismo que permanece que é um mal que permanece muitas vezes excluem-se outras minorias por razões políticas por exemplo o caso dos judeus eu dava o caso dos judeus os judeus são uma minoria obviamente e no entanto não parece que no discurso antirracista que é importante e é necessário se dedique tanto a atenção por exemplo aos judeus como se dedica por exemplo aos negros ou a qualquer outra minoria e isso parece em grande medida deve-se por razões políticas e tem a ver com o próprio conflito entre os realenses palestinos ainda nesse tema da questão racial João você também escreveu numa coluna que você observa uma espécie de um paternalismo branco em relação aos negros e um paternalismo que seria vantajoso para os brancos inclusive a gente tem no Brasil um protagonismo grande hoje das diferentes correntes do movimento negro que assumiu um lugar para fazer suas reivindicações e a gente assiste junto a isso um backlash que ao meu ver é um ponto de encontro inclusive de setores do campo progressista com o campo conservador que os acusa de identitarismo então essas são as pautas identitárias então como conjugar isso quer dizer um protagonismo então não compete mais aos brancos essa defesa do direito do combate ao racismo o movimento negro desde sempre vem assumindo isso hoje com mais flexibilidade mas uma resposta de que se trata de um identitarismo nas suas reivindicações olha eu acho que todos devem reivindicar os seus direitos à face da lei não porque não porque têm uma cor em particular mas porque são indivíduos para começar e eu sempre vi com muito desconforto o desaparecimento do indivíduo numa identidade de grupo ou numa identidade coletiva e o que eu acho é que muita da discussão identitária repete os mesmos erros que vimos no passado em que se tenta definir indivíduos pela pertença a um grupo em particular eu acho isto altamente problemático acho isto até há um contorno iliberal nesta posição pelo simples motivo de que não é o grupo que define quem você é aliás todo o pensamento progressista todo o pensamento liberal partiu sempre do pressuposto de que você como indivíduo vale mais do que propriamente o grupo ao qual você pertence e portanto quando eu vejo estas as pautas identitárias que na realidade apagam o indivíduo pela identificação dele com um conjunto de propriedades fixas quase ontológicas que aquele indivíduo tem que ser assim porque faz parte daquele grupo isso parece-me uma violação da sua libertade fundamental mas como incluir nessa reflexão os dados que mostram por exemplo que as principais vítimas de assassinato hoje no Brasil são jovens negros que o mercado de trabalho rechaça não só a ingressa como a evolução de pessoas negras na carreira que as mulheres negras estão na base da pirâmide social brasileira historicamente sem ter nenhuma possibilidade de mobilidade social então como incluir os dados que nos mostram uma realidade que é racializada no Brasil numa reflexão que como você está dizendo prefere privilegiar a primazia do indivíduo a despeito da sua cor-raça porque eu acho que o prejuízo que é causado numa sociedade quando você passa a falar em grupos e não em indivíduos é imensa do ponto de vista do desenvolvimento até democrático dessa sociedade quando você fala de uma democracia a democracia baseia-se numa coisa muito simples na sua autonomia na sua capacidade de participar no jogo democrático é evidente que existem situações em que essa participação pode estar limitada por razões estruturais por razões económicas evidentemente que eu não estou a dizer que esses problemas não devem ser enfrentados claro que tem que ser enfrentados qualquer sociedade civilizada tem que enfrentar esses problemas o que eu estou a dizer é que fechar a discussão apenas e só na mentalidade do grupo como se nós como se fosse possível regredir a um tempo pré-moderno em que de facto as pessoas eram definidas pelo grupo a que pertenciam parece-me incompatível com a existência de uma democracia liberal onde a autonomia individual é a base de tudo tá eu ia fazer vou fazer enfim duas perguntas também ligadas a essa questão do racismo pegando aí o que a Paula falou mas você não acha que esses grupos minoritários que são mais fracos em termos políticos e de representatividade se eles se juntarem e se verem como grupo eles não ficam mais fortes aí justamente para reivindicar esses direitos individuais até de alguma forma e a outra questão que eu queria perguntar tá mais ligada a questão da escravidão na verdade no ano passado o Laurentino Gomes ele falou que Portugal devia pedir desculpas pelo seu passado escravista recebeu críticas e até ameaças por causa dessa fala dele e que esse seria uma postura que é um passo importante para a reconciliação de Portugal enfim como é que você vê essa reposição dessas políticas de reparação também ligadas a esse passado escravista olha sobre a primeira pergunta é evidente que numa sociedade democrática livre a sociedade civil pode e deve organizar-se como entender portanto se existem grupos da sociedade civil que procuram defender os seus interesses ótimo não é disso que eu estou a falar o que eu estou a falar é quando toda a discussão é uma discussão que se faz com base em identidades coletivas e isso é a mesma coisa que dividir é a mesma coisa que se fazer uma discussão tendo em conta os judeus tendo em conta os negros tendo em conta sabe categorias essencialista uma coisa essencialista totalmente essencialista agora que numa sociedade civil as pessoas se organizem para defender os seus interesses bom isso não é apenas legítimo isso é fundamental basta lembrar que a primeira ação de qualquer poder autoritário é a destruição da sociedade civil faz parte da cartilha de qualquer ditador o ditador chega destrói a sociedade civil as universidades as igrejas os grupos que emergem dessa sociedade civil portanto não é isso que eu estou a dizer agora relativamente à escravidão é evidente que ninguém de bom senso eu também não conheço ninguém que olhe para a escravidão e diga ah tudo bem qual é o problema não a escravidão é um dos maiores crimes da história da humanidade aliás não é apenas um dos maiores crimes da história da humanidade passada a escravidão continua a ser um dos maiores crimes da humanidade há um autor acho que é o Benjamin Skinner que escreveu uma obra A Crime So Monstrous em que ele mostra que hoje existem mais escravos do que em qualquer período da história humana aliás ele próprio fazia uma experiência de campo digamos assim à falta de melhor expressão ele apanhou um avião em Nova Iorque passado umas horas aterrou em Port-au-Prince e comprou um escravo por 25 mil dólares portanto é preciso ter em conta que a escravidão não acabou ela continua hoje em dia e portanto eu acho que mais importante do que ações simbólicas como pedir desculpa pela escravatura enfim não que eu tenha ao contra pedir-se desculpa pela escravatura evidente todos os países têm motivos pelos quais se devem envergonhar e pelos quais se devem orgulhar as duas coisas não apenas o masoquismo permanente em que os países basicamente não sabem fazer mais nada a não ser chicotear-se existem estas duas facetas mas eu acho que mais importante do que isso é combater a escravidão que existe hoje em dia e que continua perante os nossos olhos por outro lado é preciso dizer outra coisa que eu acho que também é importante isto vai diretamente ao que dizia o Pondé sobre o liberalismo uma das coisas que define o ocidente pelo menos até agora não sei o que vai ser o futuro é a capacidade que ele tem de produzir monstruosidades uma escravidão mas ao mesmo tempo ele é capaz de produzir o remédio necessário para acabar com essas monstruosidades mas tempo demais depois e com muita morte muita tragédia claro claro ou seja foi capaz de produzir a escravidão que não é uma originalidade ocidental mas o volume é absolutamente aterrorizador mas também foi capaz de gerar o abolicionismo o ocidente gerou os fenómenos totalitários o holocausto também foi capaz de gerar a democracia liberal gerou a inquisição a intolerância também gerou o iluminismo e o Pascal Bruckner ele escreve muito sobre isto e esta capacidade de você gerar monstruosidades e uma forma de as destruir isto é que eu acho que é verdadeiramente único e é verdadeiramente louvável a gente para aqui faz mais uma interrupção eu volto com o Pondé que eu vi que ele estava com a pergunta ali na ponta da linha já volto com ele eu também inovar para evoluir Bradesco estou de volta com o Roda Viva e agora eu vou passar a palavra para o Pondé que eu tive que cortar para ir para o intervalo seguinte João antes você estava respondendo a Paula e a Vera sobre essa coisa da e a Vera falou que mas demora muito tem muita gente muito sangue e tal aquele jornalista inglês que escreveu aquele livro a vida de uma ideia sobre o liberalismo Fawcett certo e depois posteriormente o livro sobre o conservadorismo a tentativa de manter uma tradição de criar uma tradição ele deu uma definição de liberalismo que me parece muito interessante no livro que ele diz assim que o liberalismo o otimismo liberal é caracterizado pela crença de que na discordância se encontra a solução dos problemas que nós não partimos do pressuposto que a gente vai chegar na resposta mas o investimento é na crença de que a discordância carrega em si dentro de um nível institucional e educado carrega em si a possibilidade de solução de problemas certo mesmo que a gente não saiba onde vai chegar ou seja não há uma clareza do objetivo mas uma defesa do método discordância produz resultados você acha que hoje em dia essa é uma ideia que ainda funciona ou essa ideia de que o liberalismo seria assim na realidade hoje pode ser visto como uma espécie de relíquia utópica bem a minha resposta é uma pergunta qual é a alternativa ou seja eu parto do pressuposto de que será mais fácil você chegar a uma verdade ainda que provisória existindo uma livre discussão do que se fosse a partida escolui a essa discussão e nesse sentido enfim o que teria sido para voltar a questão da escravidão o que teria sido se por exemplo nos séculos finais do século XVIII no século XIX se tivesse abolido a possibilidade de discutir o crime da escravidão enfim provavelmente os movimentos abolicionistas todos os que escreveram contra e que foram exercendo pressão para se terminar com a escravidão foi necessário existir esse espaço portanto a pergunta que eu acho que importa fazer é quando você asfixia o debate que problemas que crimes e que atrasos civilizacionais é que você não está a eliminar ao extinguir o espaço da discussão ou seja existem ou seja existem virtudes mesmo nos nossos vícios ou seja por mais que custe às vezes escutar certas coisas quem sabe elas podem apontar para uma verdade que pode ser provisória ou não e você não teria essa possibilidade se não existisse um espaço de discussão livre Alexandre João você faz uma ligação que eu acho muito importante interessante entre o conservadorismo e o ceticismo na política então como fica o conservador quando ele ganha uma eleição porque o conservador que é cético ele tem uma certa dificuldade de se transformar num militante e um apoiador automático de um governo talvez ele fique eu não sei se você concorda com isso eu queria saber se ele fica mais confortável na oposição criticando do que ele fica quando alguém que ele votou ganha e está no governo como é que ele como é que fica um conservador quando está no poder olha isso faz-me lembrar um um escritor português conservador chamado Miguel Esteves Cardoso e ele uma vez numa entrevista faziam-lhe exatamente essa pergunta e ele dizia bom eu acho que um conservador se apresenta a eleições um verdadeiro conservador as pessoas perguntam o que é que o senhor tenciona a fazer na educação na economia isto e aquilo e um genuíno conservador responde assim não faço ideia quando chegar lá eu vejo não pode haver promessas não pode haver um programa eleitoral sem você conhecer a realidade no fundo é como um médico se você vai a um médico queixar-se você entra no consultório ele já está a passar a receita um mau médico você precisa de conhecer a doença fazer o exame auscultar etc fazer a palpar etc portanto um conservador cético ao apresentar-se a eleições a única coisa que ele pode dizer é elejam-me quando eu chegar lá vou fazer o meu melhor Matias é João achei achei super interessante que foi a primeira vez que você citou um escritor português um pensador português você tem referências britânicas do Atlântico Norte é muito claras que o Pondé destacou bastante mas eu gostaria de perguntar como você se situa um pouco nas correntes intelectuais portuguesas você se vê como um vasco polido valente um ensaísta conservador como você se situa e em relação talvez aos pensadores brasileiros olha não faço ideia é é uma pergunta que eu não faço ideia a única coisa que eu posso dizer é que houve vários autores que me influenciaram ao longo da minha vida e é evidente não há nenhum português que tenha escapado a influência do Eça do Queiroz mesmo que ele depois queira matar o Eça do Queiroz é muito comum você é influenciado mas depois você quer matar o pai a única coisa que eu posso dizer é olha eu vivi isto eu li isto e deu nisto aquilo deu nisto e basicamente João em relação à emergência climática há um tema sobre o qual você também se debruça a gente pode voltar naquela discussão a respeito do método científico que a Paula evocou no começo você disse que a gente se divide hoje entre aqueles aqueles que acham que vamos todos morrer e aqueles que acham que não tem nada a fazer que está tudo certo qual seria o consenso possível para o mundo sem histeria nem negacionismo enfrentar esse que é um problema real dado aí pelas evidências científicas olha você está a fazer essa pergunta a um conservador o que significa que conservar é muito importante portanto conservar não é conservar as instituições é conservar o planeta logo para começar é a natureza aliás uma coisa bizarra das coisas mais bizarras que eu assisti é a forma como a direita e os conservadores porque simplesmente deixaram a agenda verde e as preocupações ambientais apenas e só para progressistas é um absurdo total ou seja se há alguém que deve pensar a conservação do planeta são os conservadores logo para começar ora eu acho é que nas discussões sobre o aquecimento global que é óbvio que é um facto científico e é evidente que as emissões de CO2 contribuem para o aquecimento global ou seja é a mesma coisa que você está a discutir se o coração fica do lado direito ou do lado esquerdo porque isso é um facto eu acho que existem dois problemas o Pascal Bruckner que eu falava ainda há pouco ele identificou esses problemas o primeiro problema é que você coloca as coisas num tal tom de apocalipse iminente que a reação humana mais normal é você dizer assim bom então não há nada a fazer acabou sobretudo quando existem os plectuais que ao escreveram sobre este problema dizem já não há tempo esqueçam isto já está tão degradado não há nada a fazer não há nada a fazer você não faz nada e o segundo problema é que as discussões do clima normalmente trazem atreladas uma espécie de condenação radical dos seres humanos e a questão que você deve colocar é esta se os seres humanos estão para lá de qualquer salvação eles destruíram isto não prestam não servem como é que você ao mesmo tempo pode estar a exigir daqueles que destruíram que eles agora o construam não é possível e portanto uma uma pauta verde equilibrada racional tem em conta os factos e tem em conta aquilo que é possível fazer para preservar agora quando você começa a entrar noutras derivações isto acabou a humanidade acabou temos mais 5 horas ou temos mais 5 anos a reação natural de qualquer ser humano é dizer bom então se é assim ou então aproveitar a última gota vamos aproveitar eu queria retomar a pergunta o Matias a gente falou sobre a legitimidade você mesmo trouxe a questão a legitimidade de se abster do jogo democrático em nome da sua integridade o Brasil voltou para o mapa da fome a gente tem um contingente de jovens negros sendo assassinados que faz com que o movimento negro fale em genocídio da juventude negra enfim você acha que essa é uma opção que está dada para todo mundo se abster do jogo democrático acho que não e aí uma segunda pergunta eu queria saber enquanto cidadão como você entende as noções de solidariedade e responsabilidade olha são duas perguntas em primeiro lugar acho que não nem toda a gente tem esse luxo em primeiro lugar mas eu todas as respostas que eu estou a dar é do ponto de vista individual pessoal eu estou a falar do que eu faria eu não estou nem passaria pela cabeça que isto fosse uma receita para toda a gente não faço ideia o que é toda a gente em primeiro lugar em segundo lugar é evidente que a solidariedade social é fundamental sobretudo em países onde existem desigualdades profundas é por isso que em política eu estava a falar da receita do médico não existem receitas em política você tem que conhecer a realidade há situações há países cujo nível de desigualdade é tão gritante estou a dizer isto depois de ontem ter passeado em São Paulo e ter visto o cenário que eu vi à volta da Paulista em que existem sem abrigo é absolutamente chocante eu ainda não tinha visto isso e não estavam lá há três anos portanto o Brasil vai ter uma situação dramática depois desta pandemia e é evidente quando você se confronta com um país onde os níveis de desigualdade são tão gritantes onde a pobreza é enorme como é evidente você não pode simplesmente abraçar-se a valores abstratos como a liberdade isto e aquilo isso não faz qualquer sentido pode fazer sentido para um liberal ortodoxo que acha que a liberdade individual deve ser defendida sempre em todos os contextos independentemente da realidade isso não funciona assim em política existem situações em que você precisa de mais segurança em que você precisa de mais justiça em que você precisa de mais liberdade mas uma vez mais é preciso conhecer o estado do doente para você passar a receita e é isso tem espaço para a última do programa Pondé, Paula quem dá mais Paula Pondé, Paula vai lá então os dois estão tímidos vou eu a gente não discutiu o fluxo migratório do pós-guerra e essa questão migratória é uma das principais questões de dissonância na Europa hoje como você vê esse novo fluxo de ucranianos e como a gente consegue superar essa questão da xenofobia e do grande problema social e econômico que representam as migrações olha, isso é um dos maiores desafios que a Europa vai enfrentar e certa forma a Europa já está a enfrentar isso há muitos anos e normalmente há discussões sobre o que fazer sobretudo os refugiados que vêm da África e do Norte África enfim, às vezes as discussões ficam tão bizarras que se discute se, por exemplo a Europa deve ou não salvar aqueles que caem no mar ou a loucura total a primeira coisa que você tem que fazer com alguém que está a morrer é tentar salvar por isso simplesmente o grande problema está em saber quais são os impactos que isso vai ter na Europa e aqui existem várias escolas uma delas afirma que provavelmente a imigração e agora esta imigração que vem da Ucrânia pode ser importante nas sociedades europeias por vários motivos em primeiro lugar porque há um declínio demográfico em segundo lugar porque há trabalhos que os europeus já não querem fazer existe uma discussão à volta disto mas é evidente que existem impactos do ponto de vista cultural e quando nós falamos do populismo e da emergência dos líderes populistas é evidente que a parte cultural também tem uma explicação não é só crise não há uma sensação por parte das populações de que está em causa às suas identidades por isso que eu acho tão perigoso a conversa das identidades porque eu não acredito que existam identidades e portanto os próximos anos dirão dirão no fundo se é possível haver um contrato social capaz de integrar ou pelo contrário se existe uma reação xenófoba mais acentuada que evidentemente só fará crescer os extremos Obrigada João por esse papo a gente podia passar mais algumas horas aqui discutindo é isso gente nosso tempo chegou ao fim agradeço muito ao João Pereira Coutinho pela entrevista e também aos meus colegas de bancada Luiz Felipe Pondé Alexandre Borges Paula Miralha Matins Alencastro Matias Alencastro e Paula Carvalho agradeço sobretudo a você pela sua audiência conversas como a de hoje são importantes para contrapor diferentes visões de mundo e mostrar que existe espaço para que elas convivam e até se unam em torno de algo que lhes é comum a defesa da democracia a apropriação de conceitos como conservadorismo Deus família e moral por grupos que não tem esse compromisso democrático é a antítese do pensamento conservador e a conversa com o João tratou de deixar bem clara essa distinção você fica agora com o Senhor Brasil e o Roda Viva volta na próxima segunda-feira às 10 da noite até lá Inovar para evoluir Bradesco 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 Bradesco